Agora tá na hora, o TVC agora, tá na hora do TVC na rua, TVC agora. De volta com o TVC na rua, é, hoje é especial, olha só que foi flagrado na manhã desta quinta-feira, lá no bairro Interlagos, pode encher a tela, diretor, olha que imagem impressionante, gente. Pelo tamanho, né, por mais que a gente se fique impressionado por ser grande, mas é um filhote de uma anta. Essas imagens foram feitas hoje de manhã na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Interlagos, e a placa lá, ó, na esquina da travessa Cerâmica. Gente, é bonito? É bonito que você vê um animal silvestre, né? Só que chama a atenção? Chama. Por que, Israel? Porque, gente, não é o habitat natural deste animal. Graças a Deus, as pessoas que estavam filmando, acionaram a polícia militar, ambiental, ela foi até o local e retiraram este animal e levaram para a área rural, aqui em Três Lagos, em segurança. Já pensou se essa anta me atravessa a rua ali, o ônibus daquela velocidade, gente? Para quem viaja, hã? Não, ela não corre atrás, ela não morde, faz nada, nada. Não gera perigo para ninguém. Você que viaja, pega a estrada, você vai entender o que eu estou dizendo. Quantos acidentes vocês já viram de carro que acaba colidindo contra esses animais? Porque ele vai atravessar e aí o carro acaba colidindo. Mas que imagem bonita, né, gente? Mas, infelizmente, também coloca um ponto de interrogação. Por quê? Somos nós que estamos invadindo o habitat deles ou eles estão invadindo o nosso habitat? Faça a reflexão. Eu sou do time que acredita que nós estamos cada vez mais invadindo o habitat deste animal. Lembrando, um animal silvestre que faz parte da fauna sul-matogrossense. Preservado. A PMA foi acionada, como já disse, e encaminhou esse animal para uma área rural, atrás do colégio objetivo. Tá bom? TVC na rua também é para isso, viu? Flagou algo inusitado? Flagou algo que do cotidiano nosso? Pode filmar e mandar para a gente que a gente faz questão aí de mostrar aí o desfile da ANTA na rua Euridice Agastruz na manhã de quinta-feira.